Opa, valeu galera, um abraço aí gente, galera do céu, tô aqui na praça com a Lara, Lara, você tá me escorrega filho? Eu tô aqui na praça aqui, e eu vou primeiro vender meu peixe, pra você que não é inscrito no canal, pai velho, então acerta aí embaixo, inscreva-se, você vai lá, deixa um like, deixa lá, se inscreva no canal aqui embaixo, hein? É, cuidado filho, você só vai derrubar o celular, aí é o seguinte, inscreva lá no canal, deixa um like, compartilha os vídeos, inscreva no like, se inscreva no canal, se inscreva aqui embaixo. Então vamos cantar uma música, como é que é o nome da música? Cala e vem? Cala sua boca, vem ficar comigo, hein? Pra olhar direita. Tá bom, então vamos cantar aqui agora, valeu, vem pra pé de papai aqui, ó. Não, você vai cantar nem um pouquinho não? Vou dar meia volta, vou virar o jogo Mesmo que pra isso vou ter que sofrer É que a estrada é muito comprida No fim dessa história só eu e você Cala essa boca e vem ficar comigo Vem pros meus abraços, quero te aquecer Fica sem você, meu maior castigo Ele manda embora, vai se arrependir Vem cantar com o papai um pouquinho aqui agora Aí o papai fala gostei Não me manda embora Vai se arrependir Cala essa boca e vem ficar comigo Vem pros meus abraços Não soba em cima, Lara Não soba em cima da balsa lá, Lara Pelo amor de Deus, filha Agora eu vou ouvir Vou ver o vídeo